Eu estava ao lado dela Passei pra ela atender Mandou pra ligar depois Estava a me responder Que tem outro entre nós dois Ali mesmo no sofá Eu fingi estar dormindo Ele voltou a ligar Ela atendeu sorrindo Não quero brincar contigo Eu ouvi ela dizer Ele está aqui comigo Mas eu só penso em você Parei e fiquei pensando O que vou fazer da vida Pra mim mesmo perguntar Encontrei uma saída Não fiz nada e fui embora Nem sequer olhei pra trás Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Ali mesmo no sofá Ali mesmo no sofá Eu fingi estar dormindo Ele voltou a ligar Ele voltou a ligar Ela atendeu sorrindo Não quero brigar contigo Eu ouvi ela dizer Ele está aqui comigo Mas eu só penso em você Parei, parei e fiquei pensando O que vou fazer da vida O que vou fazer da vida O que vou fazer da vida Amanhã não serei mais Amanhã não serei mais Só fui corno até agora Amanhã não serei mais Só fui corno até agora Só fui corno até agora